Se voa uma pomba de aranha do santo ali eu corro tanto Eita, pega Um buraco aqui Salve galerinha, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Então galera, hoje eu tava dando um rolê com a gata Aqui ó, a gente pôr um sorvete na cidade de vizinha Não é meio longe pra pôr um sorvete, mas Levar uma multa Não posso falar aqui de velocidade Que eu tava Uns 40 mais Deixa isso pra lá, isso aí não conta Então galera, eu já aproveitei pra passar aqui nessa igreja Pra mostrar pra ela, eu vim aqui uma vez só Que da hora mano, que sinistro Imagina se aqui é a noite Não, deve dar medo Porque no meio da pista, no meio do nada Sem fazenda, nada do lado Então galera, acompanha esse vídeo logo no começo Deixa bastante like E vamos embolar pra dentro lá que ela tá com medo Porque ele viu uns santos ali, mas é normal Aí criança já tem santos mesmo Como que ela quer saber como cresce É cacto, não é cacto É, tem cacto ali dentro, não sei se dá pra vocês ver Nossa, mas é da hora Gente, que ano que será que é essa igreja, amor? 1950 1950 Ah, vai saber, né? Ó, ali era onde era o cabocino Cheio de pomba Achei estranho Ó, pra vocês verem que só tem uma pista aqui Mas fora isso, ó, não tem fazenda Não tem fazenda Não tem fazenda Tá bom, né? Não sei, eu vou na frente ou você vai na frente? Não, pode vir Nossa, é ninho de pomba Aqui é a pomba Nossa, pomba morta Amor, vou colocar a máscara Eu tô sem máscara Olha, eu vou colocar a máscara aqui, galera Porque Esse fedor de pomba aqui Ixi, eu tô sem máscara, saco Coloca Coloca a camiseta na cara Não vou entrar, não Vamos, não é nada, não Eu não, uma de pomba, hein Não, melhor que morcego Galera, olha o tanto de pena, mano Tem de aranha Ai, que da hora Amor, tem um filhote Ela tá com medo, galera Tem um filhote de urubu ali, amor Tem um filhote de urubu Vem ver Tem o quê? Juro, tem um filhote de urubu Olha ele no chão Marrom, olha lá Olha lá, galera Eu acho que é um filhote de urubu Comenta aí Ela tá com medo Vem pra cá Eu não Você viu o filhote de urubu ali ou não? Eu vi Você tá vendo? Tá vendo Marrom Escuta, peraí Não faz barulho Pode fazer um barulho Ele fica Eu não vou muito perto não Vai querer atacar Caiu Ó, ele rosnando Deixa eu chamar pra cima Pra vocês verem a gente ver o sino Olha aqui Não veio comigo não Deixa eu sair daqui Caixa de vela Onde? Pra você ver a cor do altar Não vou Esse monte de pomba aí Ah, amor É só pomba Ela tá andando embora Deus nos abençoe Ó, pomba morta Não sei porquê Mas morreu Mas foi doença, né, galera De lado Não tem nada também Mano, esse voa Uma pomba de areia do santo Ela é o cor do tanto Esse voa Uma pomba de areia do santo Ela é o cor do tanto Eita piga Eita piga Ó, pomba Parar de barulho, pomba Nossa, aí Pomba todo lado, mano Peraí, mano Tá com medo, galera Vou ter que correr aqui, né, mano Tô aqui já Ó, aqui os fundos da igreja Mato Não mato Nossa, se vocês quiserem A gente vem aqui à noite, viu Deixa bastante like Já tá com medo da pomba Mas pra lá, então Ó, o altar aqui, galera Feio de vela Achei que deve ter coisa ruim, não As pombas, elas tão voando por ali, ó As pombas grandes, mano Pelo jeito, aqui atrás Já não tem mais nada, sabe Não tem nenhuma porta, nada Eu vou dar uma olhada Mano, e sem um bicho daqui Eu vou ter que correr Me deu um buraco aqui, ó Deixa eu ligar o flash Eu volto Não tem nada pro jeito Ó, galera Como que eu tô aqui, ó Por causa das pombas, né As bosta Não sei se elas Tá com doença Tão que tampar o nariz Pra ficar respirando esse Esse ar aqui, mano Ó o chão, ó Lotado, lotado de merda Que pena Esse lado aqui não tem nada Pra vocês verem Aí deve ter muita história Nessa igreja Pensa que antigamente Um casamento Um monte de cadeirinhas O padre rezando Final de tarde Devia ser bem bonito Fica uns 50km de cidade De cada cidade, então Se devia vir Nos morador mesmo Aí, galera Tem uns pés de cacto Nascendo ali, ó Tá bem depredada já, né Não sei se é depredada Que fala Mas já tá bem gasta Nelha do tempo Queria ver se tem Algum sino ali Não consegui ver Ali do meio Pé do fio de urubu Ah, não Mas sino não tem, não Tem argola lá Que cabocina Daqui a pouco Isso aqui cai também, ó Nossa rachadura Matar a galera Pega É da hora, hein, mano Minha mulher tá com medo Das pombas Não sei por quê Pomba não faz nada, não É ruim Mas se fosse morcego Essas coisas Urubu Tias monte urubu Mas sim Mas morderam morte, não E aí, galera O que você já achou Da igreja aí, mano A igreja dos pombas Que vai ser apelidada, mano Porque tem pão pra caramba, mano Mas é bonito, né Imagina isso aqui Uns 50 anos atrás 20 Não sei quantos anos Vai que tá abandonado Mas pelo jeito É mais de 20 Ah, bem mais, hein Uns 50 anos já 1901 É, tijolinho Se eu achar a história Eu vou colocar aí abaixo Se vocês quiserem que a gente Vem aqui à noite também Vou deixar Esse chão Cheio de mosquito De fofatoba Ó, 100 likes Pra gente vir aqui à noite Chamo toda a galera também, galera Galera, galera Galera Ó, galera, ó 100 likes Quiser que a gente venha aqui Eu chamo todo mundo Pra vir aqui à noite Tudo pessoal Beleza? E se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixa bastante like Inscreva-se no meu canal Siga-me nas redes sociais Até logo abaixo Deixa bastante like E até o próximo vídeo Beleza? Falou Valeu Fui E se vocês gostam desse tipo de vídeo E se vocês gostam desse tipo de vídeo E se vocês gostam desse tipo de vídeo